Milhões de votos contados, milhões de votos descartados. A 31 de março, o candidato da coligação da oposição ganhou as eleições para a Câmara de Istambul por uma pequena margem de votos. A vitória de Ekrami Mamolo foi contestada pelo AKP, o partido de Erdogan, e obrigou a uma recontagem dos boletins. O resultado manteve-se, mas com uma diferença de apenas 13 mil votos num universo de 8 milhões. O Comitê Nacional de Eleições, que depende diretamente da Presidência da República, anulou o escrutínio por uma questão técnica. Os presidentes de 225 das 30 mil assembleias de voto não tinham habilitação para o cargo. Erdogan rejeita qualquer insinuação de manipulação, diz que espera uma decisão democrática. Espero que a decisão seja boa para Istambul e para o nosso país. Como políticos, vemos esta decisão como um passo certo para fortalecer a nossa capacidade de resolver os problemas dentro da lei e em democracia, deixando o julgamento para o povo. Erdogan já foi presidente da Câmara de Istambul e reconhece o valor da eleição, mas os jornalistas avisam que a repetição da Idaz Urnas pode voltar-se contra o AKP, o partido do presidente da Turquia. A decisão das eleições decidida pelo Conselho Superior expôs as fraturas no AKP. Agora teremos de esperar para saber qual vai ser o desfecho depois de 23 de junho. Obviamente que se o senhor Imamoglu vencer, essas fraturas ficam ainda mais visíveis. A corrida para a Câmara de Istambul é vista como um teste à popularidade de Erdogan e à unidade no AKP. Binali e Lidrim, o antigo primeiro-ministro, tentam o tudo por tudo para reverter as previsões. Todas as sondagens apontam o Imamoglu como vencedor. É o preferido da juventude e das classes mais esclarecidas. Mas a vitória este domingo pode ser ainda mais expressiva.